Segue lá, se inscreve no canal do YouTube, o canal Motiva tem-se também, TV Falcão Azul, já ajuda a gente lá a chegar mil inscritos no canal TV Falcão Azul, pra que as lives ficam cada vez melhores, então vamos lá galera, vamos de Pagoprega aí pra vocês e vamos que vamos. E... Vem comigo, vamos lá. Mão direita na frente, mão esquerda também, coloca o dedinho na boca e agora mexe. Mexe, remexe e agora desce, caralho, mexe, remexe e agora desce, a filha da serpente. Mexe, remexe e agora desce, caralho, mexe, remexe e agora desce. Vamos embora, meu maestro, estourado, vinte e dez vezes. Vem, meu nome, minha graça, um mestre especial para Fabinho F5 e o meu parceiro Reverson Leite. Um love a mais! A dancinha do verão, agora vou te mostrar e fazer a nova dança. O Pagoprega vai lançar, pra fazer é muito fácil, se ligar no movimento, todo mundo vai cruzando a nova onda do momento. E esse é o Pagoprega Rocha Tank do Brasil. Atenção meus Pagopregueiros! Prepara pro passinho do Pagoprega, hein? Vem comigo, vem a paciência. Mão direita na frente, mão esquerda também, coloca o dedinho na boca e agora mexe. Mexe, 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 mexe e agora desce. Que suído, caralho, mexe, mexe, mexe e agora desce. É o Pagoprega do povo, vai, vai, vai. Mexe, mexe e agora desce. Que maravilha, filha. Mexe, mexe e agora desce. Vamos embora, meu molesto, meus delícias. Número para contrato. É o 075-920-9841. LHM Produções. Caralho, que desce. Mexe, mexe e agora desce. Eita, isso aí. Muito bem. Vamos chegando aí, gente. Vamos chegando. Bom dia. Vem comigo. Você que está chegando agora também. Se inscreve no canal. Acompanha aí o Facebook. Acompanha o Instagram. E o YouTube agora. Ajuda a gente aí cada vez mais. Beleza, meu povo? Para cima. Maria Mendonça e Anitta. Só acompanhar. Fala assim. Amiga do céu. Aí. Meu boy me largou. Virou? Parou de seguir. E as fotos da gente apagou. Mais um. Amiga do céu. Só repetir. Meu clima acabou. Nem quero sair. Ai, que raiva que eu tô. Você que entende do assunto. Você que já sofreu muito. Me diz o que fazer. Some, some, some quem vem atrás. Pianinho, bebe, dança. Mostra que tá bem demais. Mais chame o som. Sobre que ele vem atrás. Quanto mais ressono. Mais saudade você faz. Sobre que ele vem atrás. Amiga do céu. Meu boy me largou. Parou de seguir. E as fotos da gente. E as fotos da gente apagou. E as fotos da gente apagou. Anitta do céu. Meu clima acabou. Nem quero sair. Ai, que raiva que eu tô. Você que entende do assunto. Você que já sofreu muito. Me diz o que fazer. Sobre que ele vem atrás. Sobre que ele vem atrás. Quanto mais ressono. Quanto mais ressono. Mais saudade você faz. Sobre que ele vem atrás. Quanto mais ressono. Você que entende do assunto. Você que já sofreu muito. Me diz o que fazer. Sobre, sobre. Sobre que ele vem atrás. Pianinho. 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 Dança. Beira. Eu sou. Me diz o que faz. Ele vem atrás. Sobre. Eu sou. Você que ele vem atrás. Um. Pris. Vai. Tá. Um. Um. Ae galera, muito bem Pessoal pode deixar seus tom aí na live também Que aí já já a produção me passa aí Tranquilo? Ou vai mais uma, vem? Se bora Se prepare que o anjo vai embrazar tudo agora Pra paz Quando entra na mente Elas ficam loucas Ficam tudo contente Quando entra na mente Elas ficam loucas Ficam tudo contente Como um venido de as minas que vão me abrazar Como um venido de as minas que vão me abrazar Como um venido de as minas que vão me abrazar Com o menino e as minas ficam em paz Vai só, vai desce, empina a rapa só do nada Vai só, vai desce, empina a rapa só do nada Vai só, vai desce, empina a rapa só do nada Vai só, vai desce, empina a rapa só do nada Vai só, vai desce, empina a rapa só do nada Vai só, vai desce, empina a rapa só do nada Vai só, vai desce, empina a rapa só do nada Vai só, vai tá, fica na guarda, só É completamente envolvente, quando entra na mente E elas se colocam, fica tudo contente É completamente envolvente, quando entra na mente Elas se colocam, fica tudo contente Como um menino que era, as minas se tentam me envasar Como um menino que era, as minas se estão me envasar O menino quer, as minas ficam em paz Vai desce, empina a rafa só do lado Vai desce, empina a rapa, só tem nada Vai desce, empina a rapa, só tem nada Vai desce, empina a rapa, só tem nada Ovinho em dover, as minas ficam embrazadas 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 Vai desce, empina a rapa, só tem nada Vai desce, empina a rapa, só tem nada Vai Desce e Fina Rapa Vai Desce e Fina Rapa Só que eu nada Vai Desce e Fina Rapa Só que eu nada Vai Desce e Fina Rapa Só que eu nada Vai Desce e Fina Rapa Só que eu nada O menino deu as minas Ficam em meus olhos Alí Aê Estão curtindo aí pessoal Vamos que vamos, hoje é sexta-feira, hein? Então não deixa a moleza tomar conta não, hein? Bora! Aí, vizera! E 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 aí, vizera! 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 Vamos lá! Vamos lá. 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 Vem pro camaré, vem pro camaré, vem pro camaré, quer esquecer sua ex-mulher, vem pro camaré, vem pro camaré, vem pro camaré. Aqui assim, só tem mulher gostosa, vendo todas as poderosas. Aí sim, muito bem, tá gostando aí? Pessoal, manda a coreografia aí pra mim, manda, participa. O que vocês mandarem aí, a gente vai tentar colocar aqui. Se eu não tiver hoje, semana que vem eu coloco. Rapaz, a galera tá pedindo música aí já? Acho que não, tá acompanhando aqui também. É, então fica tranquilo aí, bora lá então, hein. Pessoal, não se esqueçam de inscrever no canal do YouTube. Já estamos legal, já estamos chegando aí perto da metade já. Continue se inscrevendo, deixa seu like, já ajuda bastante pro YouTube e recomenda a gente aí. E deixe seu comentário, sugestão pra nós. Vamos gostar, hein. Bora, hein. Olha o fiado, esse aí que você é o melhor que tá tendo, hein. Disputa. MC Japa, fora da zona de produto. Aí, DG, mais um, hein. Ei, galega, mostra que você arrasa. Ei, morena, mostra que tu é treinada. Faz um movimento pra instigar os quebrada. Tira a tua brava aqui pra tu, nós bate palma. Vai jogando essa bunda, bate na disputa da sua tranca. Vai jogando essa bunda, bate na disputa da sua tranca. Vai, DG. Aumenta a velocidade dessa sombra, vai. Vai jogando, vai sentando. Vai jogando, vai que vai. Jogando, vai jogando. Vai sentando, vai jogando. Vai, vai. Oi. Pessoal, palma. Pessoal, palma. Yeah. Vem, ó. Ei, galega, mostra que você arrasa. Ei, morena, mostra que tu é treinada. Faz um movimento pra instigar os quebrada. Tira a tua brava aqui pra tu, nós bate palma. Vai jogando essa bunda. Bate a bunda, bate na disputa da sua tranca. Vai jogando essa bunda. Bate a bunda, bate na disputa da sua tranca. Aí, DG. Aumenta a velocidade dessa sombra, vai. Vai jogando, vai sentando. Vai jogando, vai que vai. Jogando, vai jogando. Vai sentando, vai jogando. Oi, vai. Oi. Vai jogando, vai sentando. Vai jogando, vai jogando. Vai que vai. Jogando, vai jogando. Vai jogando, vai sentando. Vai que vai, vai. Vai que vai, vai jogando. Bate a piano. Atenção na cola. Atenção na cola. Aê. Boa, Adelson. Isso é mequinhoso e porra, né? Pois não, Diego. Adriana pediu Pedro Sampaio o sampa aquecimento, é isso? Aquecimento do Pedro Sampaio. É isso. Depois tem outra música, tá? Se você estiver aí. Adriana, obrigado pela participação. Aquecimento do Pedro Sampaio, hein? Bora lá, quem quiser pedir mais aí. Só chegar. Vamos que vamos. Vai começar. Ei. Vai começar. Vai começar. Você, Adriana. Chama meu nome, pô. Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Aí. Pelo. 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 Pedro Sampaio. Vai. Começou, começou, começou. Começou o aquecimento do Pedro Sampaio. Começou o aquecimento do Pedro Sampaio. Oi. Oi. Segura. Pirada. Vai, me porta. Vai, me porta. Pelo. Pelo Sampaio. Vai começar. Vai começar. Pirada. Ei. Pegou, meu nome. E vem, perigo. Vai começar. Sempre, pô. Vai começar. Vai começar. Chama meu nome, pô. Pedro Sampaio. Vai. Pedro Sampaio. Vai. Chama. Segura. Vai. E aí. Ui. Um. Começou, começou, começou. Começou o aquecimento do Pedro, Pedro Sampaio. Começou o aquecimento do Pedro, Pedro Sampaio. Virou, virou. Para de volta, aí. Segura. Pedro Sampaio. Vai começar. É isso aí. Vamos lá. Vai. Essa foi. Vamos lá. Música 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 A volta você me chamei, ela pra sair Ela se foi com a brincagem, ela foi caiu da farra Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, no caderno sombrio Quando foi procurar, fazia essa abertura Tá o cheiro, tá o que rindo Sem parte de mim, eu sempre sinto dentro Tá o cheiro, tá o que rindo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bonita, o coração vira meu amor De mulher mais bonita do mundo, o coração vira meu amor Tá o cheiro, tá o cheiro Aperta a bola Posso a frente Posso a bola Essa foi pra Lucie Obrigado Lucie aí, da Rochira Mande mais sugestões, galera Manda aí que eu tô gostando Pessoal que tá no Instagram, se quiser pedir música, é só migrar pra outra rede, tá? Boa! Tem bastante gente assistindo aqui também no Instagram Se quiser vir pro Facebook, tá ao vivo também e pede música Pessoal, interagir, vai escrever, é melhor no Facebook, o Instagram fica desativado nos comentários, beleza? Isso que o Jefferson tá explicando pra vocês É só ir lá no Facebook e volta de novo no Instagram Fechou? E não esqueçam, o YouTube pessoal Dá aquela forcinha, parece prático, falando toda hora Fazer uma ajuda a mais pra vocês aí Se bora de música, agora vou colocar a massa antiga, hein? Essa aqui é da época do Jefferson O Rafael não tem nascido ainda Então, Rafael Você aprende com o Jefferson aí Que ele vai te dar um baile aí embaixo Atenção aí As músicas antigas Você que nunca dançou Vai vai dançar agora Essa é da Bahia É boa Vem comigo, vem comigo Vem assim, ó Beleza, segura É fácil Agora vai em cima Vem, mais uma Vem, mais uma Vem, mais uma Vem, mais uma Mais uma! Eu vou no peito de risco Mais uma! Eu vou no peito de risco Eu gosto, eu gosto Eu gosto da minha Eu gosto da minha Eu gosto da minha Queção O pé vai nascer, mãozinha pro bar Balanço, peixe um pra lá e pra cá Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic E aí E aí E aí E aí Vamos E aí E aí Foda a época fala assim ó Obrigado professor, manda coração aí no Instagram Bastante coraçãozinho Vai subir na tela de coraçãozinho aí se gostou Quanto mais coração Mais o Instagram recomenda pra nós Outra aí eu cheguei Amor de verdade Sexta-feira É aquela hora Você cobrado Vai lá Que bom O seu olhar diz encontro do meu Meu coração vai tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você É decisão, aberto no coração Aquele apete se é senhor Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você E mais perto que hoje eu vou te dizer Vim abraçar o seu corpo ao meu Mas seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo há pouco a liberdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um mês seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Ué, 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 ué Vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar diz encontro do meu Meu coração vai tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você É decisão, aberto no coração Aquele apete se é senhor Só de pensar no coração Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Vem abraçar o seu corpo ao meu Mas seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo há pouco a liberdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um mês seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo há pouco a liberdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um mês seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Vai, vai, vai Eita, que beleza, hein Muito bem, na poeta Alguém pedindo um museu, né Então tá ótimo Pessoal, daqui a pouquinho Motiva, depois do Motiva Vítimos Latins Agora pra vocês Quantas novas aí Tá fácil a escureografia nova também Espero que tudo se resolva A gente volte um pouco antes Se Deus quiser E vamos por tudo Vítimos Latins O grave faz tom E a bunda dela bate Bate, 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 bate E o grave faz tom E a bunda dela bate Bate, 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 bate O lugar tá tocando e vai começar o combate O GG tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabe Vai, acompanha o grau Vai, acompanha o grau O grave faz tom E a bunda dela bate Bate, 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 bate E o grave faz tom E a bunda dela bate Bate, 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 bate O lugar tá tocando e vai começar o combate O GG tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabe Vai, acompanha o grau Vai, acompanha o grau Vai, acompanha o grau Eita, agora estamos quase perto do final da aula, vamos para cima, mais duas ainda Tempo ainda, pessoal, tranquilo essa daí, cansou? Cansar não, pô, estou aqui junto com vocês, força, esquema preferido, baróis Já vem daí, já já tá falando, me dá de saudade, já me procura Daqui a pouco ela tá me coçando, sabe que eu sou corpo e sem coração E quando ela liga, eu dou a pressa Eu vou adorar na camisação, vou rimar a cabeça no meu chão Eu vou adorar na cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu despeço a palavra das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E do meu lado, com seu coração Vem daí, ela já tá fora Que tá com saudade, tá me procurando Da minha folha, ela tá me cansando Sabe que eu sou louco e sei que a razão Quando ela liga, eu dou atenção Eu dou aula de avisação Vou limpar, que eu já vou gostar Que eu não roubo a cidade, eu não vou ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu não despeço a balada, as amigas E eu não vou ficar com mim Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu não despeço a balada, as amigas E eu não despeço a balada, as amigas E eu não despeço a balada, as amigas Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Não pegava com os olhos que é diferente Vai, filha, vai! Prato, 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 prato Oh, beleza! Aí sim, pessoal, saideira agora, e logo logo, motiva, depois do motiva, vem ritmos latinos. Só você agora relaxar um pouquinho, nós vamos agora dar a nossa saideira, e voltamos já já, hein? Não esquece não. Sol! Gruninha! O ADP é ele, Falcão Azul, hein? Não consigo ficar longe de você, quando a gente não tá junto eu caio na deprê, sabe que eu faço de tudo pra te ver, eu tô na tua bebê, e ninguém sabe fazer. O que a gente faz na cama, eu não sei de sacanagem, é tesão de meu rádio, eu morro de saudade, quando vem por cima tu dá aula, começou e não acaba, não consegue mais parar. 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 Oh, Bruninha, ninguém faz como tu, carinhoso e safadinha. Oh, Bruninha, eu me apaixonei nessa boca gostosia. Oh, Bruninha, ninguém faz como tu, carinhoso e safadinha. Eu me apaixonei com essa boca gostosinha Não consigo ficar longe de você Quando a gente não tá junto eu caio na deprê Sabe que eu faço tudo pra te ver Eu tô na tua, bebê, ninguém sabe fazer